Pequenos hematomas, vermelhidão no corpo, muita gente acaba ignorando alguns sinais que o corpo, de que há algo que não está certo. A nossa pele, ela é sensível e ela pode dar, sim, sinais de doenças. Hoje, a gente vai falar aqui no nosso programa com a doutora Vanessa Rocha, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Como identificar manchas, vermelhidões e pequenos hematomas pelo corpo, que podem, inclusive, ser sinais ali de outras doenças? Existem várias doenças que podem se manifestar na pele, desde alterações de tireoide, problemas de colesterol, problemas cardíacos, que podem se manifestar em primeiro lugar na pele. Algumas manchinhas roxas também, placas vermelhas que coçam, também podem ser sinais até mesmo de doenças um pouco mais graves, como linfomas, leucemias. Então, a gente sempre pede que na presença de qualquer tipo de lesão de pele nova, principalmente se vier associada a outras manifestações, como às vezes dor de cabeça, astenia, que significa aquela perda de vontade, aquela preguicinha sempre, perda de peso, febre, suor excessivo. Então, na presença de outros sintomas, é interessante sempre procurar um médico dermatologista para a gente fazer esse diagnóstico. Olha, a gente está vendo aí, por exemplo, esse tipo de mancha, né? Isso, essa manchinha é um sinal, um nervo, né? E ele pode ser a primeira manifestação aí de um câncer de pele, né? Que é o melanoma. Então, a gente sempre pede para que as pessoas fiquem de olho nos seus sinais. Toda vez que um sinal muda de característica, quando ele muda de cor, ou quando ele aumenta também, quando ele começa a ter um crescimento mais rápido, a gente tem que pensar aí em melanoma, em câncer de pele. Aí são algumas outras lesões de pele, como urticárias, eczemas, que são processos inflamatórios na pele e que também podem manifestar, né? Ser uma primeira manifestação de uma outra doença sistêmica, né? Às vezes até hipertireoidismo, ou linfoma, ou leucemia, que também podem aparecer com esse tipo de lesão. Esse tipo de mancha aí, doutora, é avermelhado mais nas bordas, né? É, aquela lesão anterior, ela pode ter sido uma placa de eczema, né? Às vezes até por uma pele ressecada, por uma outra doença, que aí inflama a pele e naquele local ali no centro fica branco, porque inflamou aquela célula que produziu o pigmento. Além disso também, um grande sinal de que algo está errado é a questão da coceira. Demais! A gente chama isso de prurido, né? Essa coceira exagerada no corpo, ela pode ser diagnóstico aí de primeiros sintomas e sinais de uma doença hepática, problema na vesícula biliar, algumas leucemias e linfomas também causam muita coceira, problemas no rim também, por acúmulo, o rim não está funcionando direito, acumula uma substância que chama ureia e o paciente começa a se coçar também. Então, também são sintomas de que algo não está indo bem. Por exemplo, muita gente também, doutora, responde emocionalmente às questões de ansiedade e às vezes nem sabe isso, né? Pode externar ali sintomas na pele, por exemplo, como dermatite, seborreia. Esses sinais, eles são sinais que é preciso a gente ficar atento ou até mesmo buscar ajuda? Sim. Doenças inflamatórias em geral, como essas que você deu o exemplo, dermatite atópica, dermatite seborreica, psoríase, vitíligo, alopecia areata, são várias doenças de pele que, por serem inflamatórias, o nosso estado de estresse excessivo pode liberar alguns neurotransmissores que vão levar a uma irritabilidade, né? Como se fosse uma atividade dessas doenças. Não é que o estresse cause essas doenças. A pessoa já é predisposta geneticamente a ter esse tipo de doença. Mas eventos estressantes podem desencadear essas doenças e aí a gente precisa tratar. Tá certo. Olha, doutora, e como identificar que as manchas podem ser algo mais grave ou uma resposta emocional do corpo? Uma consulta com o profissional é o mais certo, né? É o mais correto, né? Porque na consulta a gente vai exatamente fazer toda essa, como se fosse uma entrevista, né? Com o paciente. A gente vai perguntar pra ele o que é que tá acontecendo na vida dele, se os eventos estressantes são suficientes pra gente dizer, pra ter aparecimento desse tipo de lesão. Nós vamos conseguir dar uma olhadinha também com o dermatoscópio, que é um aparelho específico que aumenta essa imagem e que permite que a gente consiga ver realmente se ela tem uma característica benigna, se ela tem uma característica maligna. Assim, o que é que a gente pode dizer pra vocês? Surgiu qualquer manchinha que não tá cicatrizando, que tá perpetuando, que tá aumentando, que tá incomodando e se tá aparecendo também outros sintomas, febre, suor excessivo, manchas roxas na pele, procure o dermatologista pra gente fazer esse diagnóstico, né? O mais precocemente possível. Eu sempre falo que prevenir, gente, é a melhor solução, né? Sim. Então, a gente tem que tá realmente olhando muito o nosso corpo e outra coisa. Faça uma consulta, pelo menos uma vez por ano, com a dermatologista, né? Pra você ver como é que tá teu corpo. Às vezes você nem sabe que tem alguma coisa. Eu, por exemplo, doutora, eu já tive um sinal aqui no meu rosto que ele não cicatrizava, mas eu achava que era alguma coisa de... Porque eu uso muita maquiagem, né? Então, praticamente maquiagem todos os dias. A gente sabe que quando a gente usa muita maquiagem, né? Aí vem aqueles sinaizinhos de... Pode dar uma inflamadinha na pele, né? É, e também não tem aquilo que a gente tira quando vai fazer a limpeza de pele? Como é que é o nome? Comedões. Os comedões, pronto. Aí você fica às vezes achando, não, aqui é um comedão e tal e tal. E aí o tempo vai passando e eu não tinha me atentado com esse sinalzinho. E aí, quando eu fui na dermatologista pra uma consulta, aí era um carcinoma. É um CBCzinho, carcinoma base celular, provavelmente. Base celular e aí eu tive que fazer a biópsia e tudo. Então, assim, a gente sabe que o câncer de pele, por sinal, é o câncer que mais mata, é o primeiro lugar. É o primeiro lugar, é o tipo melanoma, que é exatamente aquele que a gente mostrou daquelas pintinhas que mudam de cor. Tanto ele pode ser o primeiro lugar em óbito, quando é esse tipo melanoma, quanto ele é o mais comum. Exatamente. É, no caso, não melanoma, é outro tipo de câncer de pele, que é esse base celular, que foi o mesmo que você teve. O mesmo que eu tive. Que apesar de ser mais simples, né, o tratamento é só cirúrgico, a gente retira e fica só acompanhando, é muito comum, principalmente em regiões tropicais aqui, como Terezina, que o sol castiga, né? Por isso que a gente também sempre fala, né, doutora Vanessa, sobre essa questão da importância do uso do protetor solar. Tá, gente? Proteção solar é fundamental. Eu uso maquiagem todo dia, mas maquiagem com protetor solar sempre. Eu já saio da minha casa cheia de protetor solar. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, ah, eu não gosto de usar o protetor solar, porque a pele fica melada, a pele fica isso, a pele fica aquilo. Não tem isso. A gente mora em um país tropical, né? Abençoado por Deus. Mas nós moramos em uma capital que é muito quente. Muito quente. Índice de raio ultravioleta que A e B é enorme. E a temperatura hoje, normalmente, está sendo muito alta. Tá, a gente chegou no período aí do BR-O-BRO, né? Do BR-O-BRO. Então, esses raios ultravioleta que vão causar lesão nas células da nossa pele para elas começarem a se dividir de uma forma exagerada e é assim que surge o câncer de pele. Então, o protetor solar é fundamental. Hoje, a gente tem várias marcas no mercado que têm uma cosmética muito melhor, que são muito mais sequinhos, mais fáceis de serem utilizados, formato em spray. Aquelas pessoas também que não gostam muito. Spray no corpo todo, né? Porque ele é muito mais rápido, terminou o banho ali e tudo, já passa. E no rosto, eu já uso um próprio para o rosto. Doutora, tem gente perguntando aqui se o protetor solar é para ser usado antes ou depois do hidratante? Primeiro o hidratante e o protetor solar por último. O único cosmético que vai vir depois do protetor solar, no seu caso, por exemplo, que a gente usa, a gente que usa maquiagem. Maquiagem, é a base. Isso, a gente lava o rosto, passa um hidratante, passa o protetor solar, aí depois passa a maquiagem ou um repelente no final. Tá, gente? Para quem faz maquiagem, Carlinha, eu compro uma base que ali naquela base já tem uma proteção solar. Ok, hoje, inclusive, tem vários protetores solares que têm vários tons de pele também. Exato, e são bem melhores do que, é melhor você comprar um protetor solar com cor, porque a gente tem a credibilidade de que realmente ele tem uma proteção solar, do que confiar em uma base que é vendida com FPS. Isso. Então, você pode usar a base, não tem problema, mas usa um protetor solar por baixo, ou usa já o próprio protetor com cor. Exatamente, tá? O fato é que a gente precisa mesmo estar cuidando da nossa pele. Não é brincadeira, não, gente. É coisa séria. É igual escovar os dentes. Você não escova os dentes todo dia, né? Você não sai de casa, tem que escovar o dente. Então, o protetor solar tem que ser um hábito que a gente precisa ter. Eu ainda acredito, viu, doutora Vanessa, eu espero que dentro das políticas públicas do nosso país, que isso possa ser visto. Tomara que venha algum político aí para poder lutar por políticas públicas de gratuidade de protetor solar para a população, porque a gente precisa, isso é uma questão mesmo de saúde pública. De saúde pública, assim como nós entregamos medicamentos. O absorvente, medicamentos. Medicamentos para pressão alta, para diabetes absorvente, protetor solar, também seria muito interessante que fosse entregue. Porque realmente, a gente sabe que para a maior parte da população, às vezes, não seria tão acessível. Não tem como ter acesso. É caro, doutora. Exato, é caro. É caro. A gente pode dar algumas dicas, né, para quem não tem acesso a isso. Sempre se esconder um pouquinho mais mesmo do sol, procurar ficar na sombra, evitar aqueles períodos de maior incidência solar, aquele período que vai de 10 horas até 5 horas da tarde, é um período mais quente. O posto de saúde não entrega nem posto de saúde. Não, não entregam posto de saúde, protetor solar. Precisa realmente uma política pública efetiva. Em algumas universidades públicas, como a USP, né, lá em São Paulo, eles entregavam protetor solar, né. E seria interessante abranger isso para a sociedade como um todo, né. Tchau, tchau.